Oi, boa tarde pessoal. Eu vou apresentar para vocês o trailer completo para um animal. Aqui na frente nós temos o sistema de flimidráulico, também o pedestal com macaco, a personalização, a escolha do cliente. Temos um todo lateral para cada lado, com dois metros e meio de abertura. Aqui temos a pia e fogareiro, encanamento direto da caixa d'água do trailer, 100 litros de água na caixa d'água, mesa lateral, iluminação, as janelas, TV. Aqui nós temos a parte do banheiro. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o vaso portátil. Temos o ralinho do banheiro, chuveiro elétrico, iluminação também na parte do banheiro. Aqui, olhando para trás, temos a parte da cama, colchão já está colocadinho, outra janelinha, ar split, forro com isolamento térmico, isopor, iluminação. Aqui, nós fechando a porta do banheiro, temos o espaço para o micro-ondas e também o frigobar embaixo. Está dando reflexo aqui, mas dá para vocês verem. Agora, eu vou mostrar para vocês ali a parte de trás. Olhando de trás, as portas. Temos a rampa embutida. Ela fecha a rampa de gaveta para a subida do cavalo. Quando carrega o cavalo, a cama fica presa na lateral do reboque. Aqui temos outra visão do ar-condicionado, os acessórios do reboque. Lá na porta, fechando, consegue ter o acesso à TV aqui por dentro, para olhar a TV aqui dentro, na cama. Vou mostrar para vocês aqui o outro lado. Aqui nós temos as chapas galvanizadas para revestimento, para o animal não estragar a madeira. Aqui desse lado, nós temos o estepe. Outro todo lateral, para onde fica o animal preso. O split, iluminação também, alfa-feira para colocar alfafa para o cavalo. Já entregamos emplacadinho para o cliente. E é isso aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Muito boa. E aí E aí E aí E aí E aí